Eu gostaria em primeiro lugar de saudar a iniciativa do Itamaraty de estabelecer e definir esses diálogos sobre política externa nesse ano tão importante de formulação do livro branco, o primeiro livro branco de política externa aqui no Brasil pelo simples fato de isso refletir esse exercício de diálogo com a sociedade civil, com os outros ministérios, com agências públicas, com o segmento empresarial, etc., um estágio avançado de democratização da política externa brasileira. Eu considero que a realização desses diálogos são importantes nesse sentido. Refletem uma maturidade política que o Brasil alcançou ao longo desses mais de 20 anos depois da Constituição de 1988, no sentido de garantir a participação de atores não institucionais no processo de debate sobre a política externa brasileira. A gente sabe muito bem que a política externa hoje é objeto de interesse não somente de diplomatas, de militares, de atores institucionais, as empresas, as ONGs, a academia, evidentemente, todos têm interesse em estudar relações internacionais, em pensar sobre o projeto de inserção internacional do nosso país, do Brasil. Então, essa iniciativa, do meu ponto de vista, ela é muito feliz porque responde a uma necessidade política, a um próprio processo de amadurecimento da democracia brasileira. E talvez seja o primeiro passo, pelo menos assim eu espero, para que seja estabelecido um Conselho Nacional de Política Externa Brasileira. Acho que seria um passo ainda mais aprofundado no sentido da institucionalização do diálogo entre o Itamaraty e os atores não institucionais sobre política externa brasileira.